...las poesias todas de Cecília May-Devles. La primera. A bailarina. Esta menina tão pequenina quer ser bailarina. Não conhece nem Dó nem Ré, mas sabe ficar na ponta do pé. Não conhece nem Mi nem Fá, mas inclina o corpo pra lá e pra cá. Não conhece nem Lá nem Si, mas fecha os olhos e sorri. Roda, 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 com os bracinhos no ar. Não fica tonta nem sai do lugar. Põe no cabelo uma estrela e um véu e diz que caiu do céu. Esta menina tão pequenina quer ser bailarina. Mas depois esquece todas as danças e também quer dormir como qualquer outra criança. Tchau.